Há cerca de um mês, no dia 14 de junho, dois adolescentes de 15 anos eram apreendidos pela Polícia Civil de Verginha pela suspeita do planejamento de um ataque a uma escola da cidade. No mesmo dia e nas semanas seguintes, também foram apreendidas provas como armas, munições e outros materiais que seriam supostamente usados por eles. Além de deixar toda a comunidade verginhense estarrecida, esse caso levantou questionamentos sobre a necessidade de maior atenção para a educação familiar. O recente episódio envolvendo adolescentes que planejavam um ataque a uma escola aqui de Verginha acendeu um alerta em pais e educadores. A transição da infância para a adolescência é preciso ser observada de perto pelos responsáveis, que devem ficar atentos às alterações dessa fase. A adolescência começa por volta dos 13 a 14 anos. A fase da adolescência acontece mudanças biológicas e hormonais no sujeito. A criança ainda se movimenta pelo seu desejo. E o adolescente passa a ter noções de autoridade, noções de direitos e deveres. O que a gente observa nesse caso em específico é que gerou uma comoção, gerou um movimento, que as pessoas ficaram muito assustadas e muito revoltadas com o acontecido pelo fato de ser um ataque à escola. Mas hoje em dia, eu enquanto psicopedagoga e pedagoga atuando na escola, nós sabemos que ataques acontecem à escola todos os dias, pelos próprios pais, que desautorizam os professores, que não aceitam as condutas das escolas. E isso, os adolescentes e as crianças estão crescendo vendo esses ataques. O que mudou foi a forma como aconteceu. Mas não deixa de ser um ataque que nós vemos diariamente. E o que precisa ser trabalhado é a escola, a família e a sociedade em um conjunto. Segundo a especialista, não existe uma cartilha correta sobre a educação dos filhos e o preparo para a puberdade. Cada criança é única. Porque cada ser humano é de um jeito, cada ser humano age de uma forma diferente. É preciso estar atento com o adolescente e ter cuidados com esse adolescente. A gente precisa ouvi-los, mas ouvir não significa obedecer. Ouvir é diferente, é estar atento, é conversar, é se relacionar. E hoje em dia, com a entrada das tecnologias tão fortemente dentro da nossa casa, isso acaba impedindo o convívio familiar. Mas se necessário, se a família notar ou a escola notar que esse adolescente é um adolescente que está dando mais problemas, é preciso buscar um acompanhamento profissional com um psicólogo, com um psicopedagogo, que identifique com mais facilidade esses sinais. O psicólogo ressalta que a transição da infância para a adolescência gera mudanças no indivíduo, que podem ser sutis ou repentinas. Então, é para isso que os pais precisam ficar muito atentos, né? Aquele filho que tinha um relacionamento social bacana na escola ou fora dela, de repente se torna muito recluso, foge do convívio social familiar, ou seja, dentre outros comportamentos, são algumas atitudes que nos fazem perceber como pais que algo não vai bem ali. Mudanças de humor muito repentinas, por mais que a gente saiba que mudança de humor acontece entre os adolescentes, mas qualquer coisa que caracteriza-se uma mudança muito brusca daquilo que é o cotidiano e daquilo que já se espera, como eu dizia, do adolescente, é preciso que os pais fiquem atentos e chamem esse filho à conversa, ao diálogo, para tentar identificar o que pode estar acontecendo ali, que sinalize para algo que não vai bem. Para o caso de comportamentos mais incompreensíveis ou que levem a situações extremas, como o caso dos adolescentes que planejavam o ataque, o recomendado é buscar tratamento com especialistas. Porque trabalhamos na reconstrução do significado daqueles exemplos, para que seja positivo para ele e que ele volte a ter uma função social positiva no seu meio. Então, quando a gente coloca o adolescente para fazer trabalho voluntário, para observar questões sociais, que ele tem que desenvolver nele o desejo de ser atuante positivamente na sua escola, então, o menino que às vezes tem um comportamento disruptivo na escola, muitas das vezes ele tem um comportamento de liderança, só que ele está direcionando mal esse comportamento. Quando colocamos para ele a responsabilidade de melhorar o entorno, e ele sente que isso, que ele se sente mais importante com aquilo, quando ele é gratificado pelos resultados positivos, ele deseja fazer novamente coisas boas cada vez melhores. Então, eu fecho essa sua questão como comecei. A função social do adolescente é o que nós podemos trabalhar. E acredito que isso pode ser muito positivo para a sociedade, porque, historicamente, foram os jovens que mudaram positivamente a história. Então, nós podemos estar perdendo um grande capital humano na sociedade atual.